Bom pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe aquele gostei maroto no comecinho do vídeo pra ajudar na divulgação aqui do nosso canal. Bom pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. E como vocês acompanharam no vídeo de ontem, a Gabi Prado foi eliminada aí do reality show A Fazenda 10. E hoje ela foi no programa da Record do Hoje em Dia, que todos os participantes passam após serem eliminados de A Fazenda 10, pra rever alguns momentos e ver alguns peões que falaram, o que os peões falaram após a saída, o que falaram durante a roça, entre outras coisas. E nesses VTs que estavam passando, acabou que apareceu o João mandando uma mensagem pra Gabi. Até cantou um trecho de uma música que eles cantavam lá dentro, que marcou muito e ela acabou se emocionando na frente dos apresentadores do Hoje em Dia e fazendo com que todo mundo se emocionasse junto. Então isso aí marcou muito e ela falou como ia ficar a relação. E também passou o VT do momento em que ele pediu a ela em namoro e ela não soube responder. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui do vídeo abaixo. Então vocês clicam lá e vão conferir o vídeo completinho. Então é isso aí, valeu! E aí E aí Obrigado.